Chega galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra mais uma e hoje nós vamos começar a falar de Dune, a próxima coleção principal de UGOTCG. Começou a foradeira aqui, nós vamos com ela e essa coleção lança no fim de julho. Tem um tempinho, pelo menos do dia que eu tô gravando isso aqui, ainda vai levar um tempinho, mas é importante a gente já começar entendendo porque vai ter o ICS, vão ter alguns eventos ali bem próximos do lançamento delas. Então, quanto antes a gente tá preparado, mais importante. Então, deixa like no vídeo aí, muito importante que você faça isso, ajuda bastante a gente, inscreva-se no canal pra receber todos os conteúdos. E hoje nós vamos começar a falar de Unchained, um deck que recebe suporte, Dune tem isso, são vários suportes pra decks mais antigos, tem deck novo, mas principalmente aí suportes pra decks mais antigos, tá? Vem aqui, eu vou te mostrar este combinho aqui, vamos começar a falar do Unchained. Unchained recebe duas cartas, se eu não tô enganado, três cartas. Dois monstros de main deck e um monstro do extra deck, um link 2, e isso muda completamente o deck, o deck fica muito, muito melhor. Esse é um combo de duas cartas, são nove cartas pra um lado e nove cartas pro outro, e esse deck ainda tá com prosperity pra virar aí um coringa pra qualquer lado. É bastante consistente, o combo muda um pouquinho o caminho, mas dependendo da combinação de duas cartas que você encontra, mas é bastante simples. Vamos lá, então, qual que é o lance do Unchained, pra você que não conhece, né? Eu vou ativar essa carta aqui, que é uma das cartas mais roubadas de Yu-Gi-Oh, ela adiciona qualquer carta do arquétipo, e aí depois a gente fala de mais um pouquinho sobre ela. Eu vou começar ativando essa carta pra buscar aí sim o que você precisa realmente do deck. Desse lado do combo, cadê? Deixa eu resolver, ok? Desse lado do combo, são nove monstros que destroem cartas pra fazer alguma coisa, basicamente. E do outro lado do combo, são outras nove cartas, na realidade são seis traps, né? Três dessa, três de uma outra, e a spell que busca elas. E essas duas traps, quando são destruídas, fazem special de monstro Unchained do seu deck. Então, meio que coisas que querem destruir e coisas que querem ser destruídas. Então vamos começar fazendo aqui, o Aruha, ele da mão, destrói uma carta no campo, uma carta sua, claro, né? Destrói pra entrar a special summon, então vamos lá, destruída a trap, ele entra, e a trap por ter sido destruída, ela vai dar special summon de um Unchained do deck. A trap também faz mais coisa, né? Ela, essa aqui no caso é a mais interessante, ela destrói um Unchained seu pra matar uma carta do outro lado do campo, então você já trigga seu efeito pra interagir com o oponente, é bem interessante, e se ela morrer setada, ela faz special de Unchained do deck. Esse aqui é um dos amigos novos que vão ser lançados em Dune, ele é muito bom. Então, ele, uma vez por turno, você pode selecionar uma carta que você controla, destrói, e aí depois você pode destruir mais uma carta no campo, então ele também é um dos destruidores, né? E ele no cemitério vai fazer mais coisas, já que a gente fala sobre isso. Então, ele entrou, nós vamos fazer o efeito dele aqui, pra matar o nosso amiguinho, e, né, todo mundo morre e faz alguma coisa, e normalmente é fazer special summon de monstro do deck. E nós vamos trazer esse aqui, que é outro amigo novo, o Charvara, não tem como. Os dois são level 6, atenção nisso, os dois são novos, e meio que todos os seus combos, todos os seus combos de duas cards, suas formas de começar, você quer colocar esses dois amigos na mesa, certo? Por quê? E a partir daqui, dois amigos na mesa, nós vamos fazer o novo Link 2 do Unchained, muito bom também, vamos falando devagarinho dele. Conforme você faz o Link, usando o Charvara, ele diz aqui que quando ele é enviado pro cemitério, você pode setar uma Unchained Spell Trap do deck. Então você pode setar isso, por exemplo, mas no caso nós vamos setar outra Trap, que a gente quer ficar destruindo as coisas que trazem bicho do deck, né? Então aqui já foram dois efeitos de trazer bicho do deck. Então aqui vai rolar uma Chain, o King Yama vai buscar um monstro Unchained no Summon dele, e a Trap, o, perdão, o Charvara vai setar uma Trap, dá até pra dar um Chain Blockzinho, Link 1 do Link, Link 2 da Trap, é mais chato para coisas que setam coisas do deck. Essa outra Trap aqui faz Special de um Unchained da mão ou do Grave, tem bicho que entra fazendo coisas acontecerem e tal, né? E se ela morre também destrói, e aí nós buscamos aqui a Hakeia, a Hakeia é outra que destrói carta, né? Então os nove destruidores são aqui o Aruha, o Charvara e a Hakeia, certo? São os nove destruidores, e os nove que querem ser destruídos são as seis Trapes aqui e a Spell, certo? Então beleza, vamos lá, chegamos nesse ponto aqui, a gente pode fazer nessa combinação de cartas que eu abri aqui, eu preciso fazer Normal Summon, dependendo do jeito que você abre, você nem gasta o Normal Summon no combo, Normal Summon da Hakeia, e a Hakeia só destrói, ela não faz nada quando ela destrói, ela só destrói. Então destruiu a Trap, a Trap por ser destruída, vai trazer outro amigo aqui. E vamos dar continuidade, agora nós vamos fazer um Link 2 já conhecido aqui, ele já é uma das nossas interações, daqui a pouco eu falo delas, e eu vou fazer o efeito aqui do Sarama, o Sarama ele seta uma carta do Grave e depois destrói uma carta. E aí a gente destrói a própria carta que nós trouxemos pra ativar, a Hakeia ainda não tinha sido destruída, então vamos fazer o efeito dela pra ela ser destruída e trazer um bicho do deck. Aqui a gente já fez, falta um efeito da Special do deck, então quem eu trago aqui já não é muito relevante. Beleza, chegamos nesse ponto aqui, o que mais que tem pra gente fazer? Eu vou fazer efeito, perdão, do Shiyama no Grave, ele uma vez por turno no campo matou uma carta, e quando ele tá no Grave ele pode de novo matar uma carta pra entrar Special e depois... Cadê? E quando ele sair ele vai pro fundo do deck, né? Então ele matou uma carta aqui, ele vai ser a última... a última carta que vai ativar efeito é o Sarama, o Sarama é destruído, vai fazer Special de mais um amigo do deck e nós ativamos o outro efeito do Link 2. O Link 2 quando ele vê uma carta morrer, ele pode se remover pra dar Special de um demônio do sua mão ou Grave. Vale deixar claro aqui que você tá locado pra demônio desde o começo do turno praticamente, tá? Esse deck te loca pra demônio. Então o que que aconteceu? Ele entrou, ele entrou, beleza? Daí o Link como viu alguém morrer se removeu pra dar Special de mais um, e o Sarama por ter morrido vai trazer mais um. Colocamos, e aí no final o que que a gente quer? São dois level 3, dois level 6 nessa mesa, porque aí agora a gente vira jogador de DDD, tá? Agora nós vamos empilhar os dois level 6 pra fazer esse King Cesar, e depois os dois level 3 pra fazer um Darius, e isso vira uma escadinha pra um Machinex aqui, um Machinex. Esse é o nosso combo aqui de duas cartas. E o que que tem nessa mesa, tá? Aqui nós temos o Soul of Rage, e ele diz aqui que durante a main phase do oponente, a qualquer momento você pode selecionar um monstro Special Summon dele, e fazer um Dark Link Monster, usando, exceto ele mesmo, usando o monstro do oponente e o Soul Rage. Então, um bicho Special Summon do cara vai virar um Link seu, você já tira dele, certo? É a primeira interação. O Machinex, quando ele vê um bicho do oponente ativar efeito, ele atacha no Machinex. Então, beleza, o efeito vai resolver, mas o cara tá perdendo o bicho, né? Então, meio que no normal Summon você faz isso, no Special Summon você tem o que fazer aqui também. E o King Cesar, ele é meio que uma Rucalus, né? Quando uma Spell Trap, ou efeito de monstro, é ativado, que inclua fazer Special Summon, você pode tirar uma matéria, negar e destruir. E aí você faz um outro DD monstro, que você controla ele, os dois vão ganhar 1.800 de ataque. Então, você tem três interações aqui, certo? Você tá lidando com Summons, e você vai fazer um Link 3 de demônio, né? Que provavelmente, na verdade, não necessariamente é um Link 3, né? Você vai acabar fazendo um Link 2, provavelmente. E se eu entendi a jogada, você vai acabar voltando aqui pro Yama, buscando carta, você vai fazer coisas nessa linha aqui, né? Então, é um combinho muito simples, e que faz muita coisa, assim, de uma forma muito eficiente, com duas cartas muito sólido, enfim, e que eu curti bastante. Vou te mostrar daqui a lista, mas antes eu preciso te dar o recado que a Door Shop tá patrocinando esse vídeo, e você pode comprar cards com desconto lá na Door Shop, o link tá na descrição, usando o nosso cupom. Todo mês muda o cupom, mas o esquema é sempre o mesmo. 5% de desconto pra você, e você ajuda todo o nosso projeto, todo o nosso canal, a esses investimentos que eu tenho feito aqui, isso ajuda bastante, tá? Então, o cupom de junho é FESTA5, muda no mês. Eu atualizo, atualizo na descrição aqui, se for o caso, se você tá vendo esse vídeo em julho, mais perto do lançamento, dá uma olhada que o cupom vai estar atualizado aqui, certo? E vamos lá, que eu vou mostrar aqui a nossa decklist. Deixa eu garantir que eu vou apertar o botão certo, perfeito, tá aqui. E tá aqui a cara da nossa lista, né? Então, como eu disse, são 3 cartas aqui, essas marcadas em OCG, que são lançadas em Nune. Esse bichão aqui, o bichão azul e o link 2. Não se apega muito a essa decklist, muita coisa pode mudar, pode ter uma banguiste no meio do caminho, né? Mas é mais ou menos isso aqui, né? O extra deck tem mais ou menos essa cara, dá pra você considerar usar 3 aqui. E, enfim, os 9 destruidores estão aqui em cima, as 9 cartas que querem ser destruídas aqui embaixo. Lembrando que a spell é um coringa pra chegar nas trepes, né? E os dualities também ajudam essas proporções. A gente usa os 2 saramas aqui ao longo do combo. Nós temos aqui o shiama, que é quase um brick. E nós temos esse aqui, o amarelo, que ele é um extender, ele vai fazer algumas coisas. Basicamente, ele na sua mão, quando ele vê uma carta que você controla ser destruída por batalha ou por efeito, ele entra special. E ele bate grandão, ele descarta a carta pra matar a carta, ele faz outras coisas. Mas é basicamente um extender aí, né? Pra você fazer mais link, pra você bater, enfim. E a gente tá com espaço pra 15 techs, certo? 15 techs nesse deck aqui. E aí pode ser quaisquer outras coisas, certo? Então, eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido. Eu espero que você deixe um like e eu espero te ver nesse outro vídeo aqui do lado. Tamo junto, muito obrigado. Até mais.